Bom dia, daremos início à 29ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Tendo em vista a iminência do término do seu mandato, não serão distribuídos novos processos ao diretor Efraim Pereira da Cruz, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo único da norma de organização anel nº 18. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.036.72.2002.61, requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com vistas à homologação de convenção arbitral aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CCE, para passar a integrar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e ser obrigatória a todos os agentes da CCE e a requerente, conforme o disposto no artigo 44 da Resolução Normativa 957-2021. Vamos ao sorteio. Diretor Tiago Moufrancisco Pazé Almeida. Item 2, processos 48.500.033.07.2022.71 e 3308.2022.16, recurso administrativo interposto pela Companhia e Transmissão de Energia Elétrica Paulista, de transmissão, é errado, em face do despacho 1091-2022, emitido pela Supreendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 3 são os processos 48.500.0.0.03.95.2022.50, 48.500.0.03.94.2022.13 e 48.500.0.0.4.24.2022.83. Pedido de reconsideração interposto pela CPFL Transmissão de Energia Sul 2 LTDA, em face da Resolução Homologatória nº 3.067.2022. Diretor Giacomo. Item 4. O diretor Ricardo Lavorato Tilly não participará do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 4 é o processo 48.500.0.0.0.28.44.2022.02. Pedido de reconsideração interposto pela Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Em face da Resolução Autorizativa 12.266.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. Processo 48.500.0.0.6.1.6.1.2022.16. Requerimento administrativo interposto pela Amazonas Energia S.A. com vistas à revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6. Processo 48.500.0.0.6.4.8.4.2022.18. Pedido de impugnação interposto pela Birlas Carbon Brasil LTDA. Em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião, referente à participação no Programa de Ofertas de Energia Adicional. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.0.0.5.5.28.2021.01. e outros. Requerimento administrativo interposto pela Car Powership Brasil Energia LTA. Com vista do reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação das usinas termoelétricas Carqui 13, Carqui 19, Porçú de 1 e 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8. Processo 48.500.0.4.7.62.2019.9.9 e outros. Autorização para a eólica esquina do vento SPLTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas EVI 1 e 2, EV2 1 e 2 e EV3 1 a 5. Diretor Giacomo. Item 9. Processo 48.500.0.6.244.2017.48. E outros. Autorização para as empresas Solar Tecnologia LTDA, Eólica Tecnologia LTDA e Europinha Energy AS implantarem e explorarem em conjunto. As centrais geradoras fotovoltaicas Boa Hora 7 a 11. Diretor Ricardo Laborato Tili. Item 10. Processo 48.500.0.0.1.8.7.2022.5.1 e outros. Autorização para a Alamo Energia Renovável SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Alamo 1 a 15. Diretor Ricardo. Item 11. Processos 48.500.0.0.4.4.99.2019.38 e 45.00.2019.24. Autorização para a MS Energia Limpa e Serviços LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Elisol 1 e 2. Diretor Giacomo. Item 12. Processo 48.500.0.0.5.8.4.7.2008.31. Transferência da autorização da usina termoelétrica 7, atualmente detida pela Central Energética Tupaciguara, LTDA, em favor do consórcio UTE 7. Diretor Ricardo. Item 13. Processo 48.100.0.0.0.0.0.36.1996.34. Extinção antecipada da concessão da usina hidrelétrica denominada UHE Jurupará, otorgada à Companhia Brasileira de Alumínio CBA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14. Processo 48.500.0.0.6454.202.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Tocantins, distribuidora de energia S.A. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição 1, Gurupi, RB, Gurupi 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 15. Processo 48.500.0.0.6455.2022.48. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel, distribuição 1, Ceará, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Jaguaribe, Irassema 02-S3. Diretor Giacomo. Item 16. Processo 48.500.0.0.0.2032.2022.59. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Usina Termoelétrica Lençóis Paulista, Paulista, perdão, SPSA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão UTE Cidade do Livro, Substeração Barra Bonita. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17. Processo 48.500.0.0.0.40.87.2021.12. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 10.670.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica C3ET, das áreas de terra necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Taquara, Cachoeirinha 1, na subestação Cachoeirinha 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 18. Processo 48.500.0.48.39.2022.26. Alteração a pedido do Anexo 1 da Resolução Autorizativa ANEL 12.062.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Rialma Transmissora de Energia 4 LTA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Barreiras, Barreiras 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 29ª sessão Sorteio Público Ordinário 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado, muito boa semana e cuidem-se.